Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha bem rapidinha de aqueles biscoitinhos de maisena. Teve uma vez que eu fiz, ficou horrível, ficou duro. Vamos ver se essa receita que eu vi na internet vai funcionar agora. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí, tá? Um beijo e vambora para o vídeo! Amores, para essa receitinha nós vamos precisar de duas xícaras de amido de milho. Eu vou colocar aqui, nesse copo que é medidor, duas xícaras. Botei muito. Uma xícara. Bota. Então, duas xícaras de amido de milho. Meia clara de leite condensado. Meia. Já fui no meio. Uma colher de manteiga. Uma colher de manteiga. Três colheres de leite em pó. Essa é opcional, tá? Três colheres de leite em pó. Agora vamos misturar tudo. Vou botar aqui para vocês acompanharem. Então, gente, já fizemos a massa aqui, ó. Tem que ir amassando até dar o ponto. Ó. Já está no ponto. Aí aqui eu já untei a forma com manteiga. Aí agora a gente vai fazendo as bolinhas. Vamos fazendo as bolinhas e vamos colocando aqui. Não sei fazer muito bolinha, muito bem, não. Uma bolinha achatada, né? A massa parece que está boa. Agora a gente vai colocar o alô e a base. Eu já piquei aqui, ó. E agora eu só vou encaixando. Uma bolinha achatada. Aqui, gente. Então está pronto. Agora é só levar no forno por 20 a 25 minutos. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. Aconteceu um imprevisto aqui, ó. Ele começou a se juntar, ó. Aí eu vou colocar nessa outra forma aqui, ó. Rapidinho. Como eu untei. Ai, meu Deus. Aí eu vou colocar aqui mais separado. Porque eles estavam se juntando. Senão ia ficar tudo grudado. Gente, então esse é o resultado. Olha como é que ficou. É 20 minutinhos em meio. Se você passar um pouquinho, ele já começa a dar uma queimada embaixo. Meu fogo estava um pouco alto. Então vocês dividirem isso para... Não queimou. Mas se eu deixasse mais tempo, ia começar a queimar. Mas ficou bonito, ó. Só ficou grandão, né? Tinha que ter feito menor. Mas está bom. Esse foi o resultado. Espero que vocês façam aí. Esse ficava um gostinho mesmo naquele que a gente compra por R$1,00, R$2,00, esse saquinho que a gente compra. Espero que vocês façam aí. Na casa de vocês, lhe goste. Um beijo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E deixar o seu comentário aí. Se você for fazer essa receitinha, me marca, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Espero que vocês façam essa receita. Meu amor, meu amor, que se queima. Ai, mãe. Vai. Tá quente. Fala pra esperar a espécie. Ah, porque... O doce fica muito quente. Tá muito, né, Ed? Vai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto